Vou começar com a Natália Mendonça, está acompanhando um trabalho da polícia que recuperou o maquinário agrícola avaliado em 3 milhões, 3 milhões de reais. Natália, muito bom dia para você, seja bem-vinda ao Balanço Geral, traz essa informação para a gente. Oi, Aloares, bom dia para você, para quem está em casa acompanhando o Balanço Geral agora na hora do almoço. Vamos falar então dessa recuperação de todo esse maquinário, desses produtos agrícolas também. Isso aconteceu na região de Bom Jesus de Goiás, estou aqui com o delegado responsável, o doutor Danilo Matos. Delegado, o senhor estava me contando que essa investigação e o fato de ter recuperado tudo isso começou depois de uma denúncia. Como é que foi isso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo nós recebemos aqui na delegacia uma denúncia anônima, no sentido de que em Bom Jesus de Goiás havia um maquinário e uma propriedade rural de origem líquida. Sido identificado então, em primeiro momento, um trator, maquinário agrícola com sinais de adulteração e posteriormente uma segunda propriedade rural, diversos maquinários agrícolas, implementos agrícolas, até mesmo veículos, um caminhão, um assaveiro, duas motocicletas também adulteradas. Além de produtos lá de origem lícita, semente de milho, semente de soja e fertilizantes. Quando a gente fala de produtos e maquinários agrícolas, tudo tem um preço muito elevado, né? Neste caso, todos esses produtos e maquinários avaliados em quase 3 milhões de reais. Isso mesmo, são uns valores muito precisos, principalmente os maquinários, um deles, a título de exemplo, importa em mais ou menos 600, 700 mil reais. Alguém chegou a ser preso, delegado, por que a gente estava conversando aqui? Em alguns casos, o fazendeiro sabe que às vezes está comprando um produto ilegal, está barato demais, desconfia do preço, mas em outros não, acaba comprando ali sem saber que aquilo ali foi roubado ou furtado. Nesse caso específico, não houve uma prisão de nenhuma pessoa por enquanto, mas nós já estamos realizando diligências com o intuito de identificar todos os responsáveis para que futuramente o procedimento seja encaminhado ao Poder Judiciário e sejam responsabilidades criminalmente, se for o caso. Na hora de comprar um maquinário como esse, aqui esse fazendeiro, produtor rural, tem que estar atento. O que ele tem que pedir, exigir, perceber se realmente existe ou não? Tem que existir uma cautela na aquisição do maquinário, até para que a pessoa não venha responder por uma receptação, por exemplo. Então, aí a importância de ver a origem do maquinário, consultar junto às montadoras, às fabricantes, se existe algum registro nesse sentido e também sempre solicitar nota fiscal, confeccionar um contrato e também ter toda a documentação de comprovantes de pagamento. Goiás é um estado muito rural, a gente vê que tem muitos produtores rurais, muitas fazendas, gente que investe pesado no agro mesmo e pessoas que querem trabalhar direitinho. Quem percebe que alguma coisa errada está acontecendo, numa fazenda vizinha, na zona rural, que está alguma coisa errada, pode entrar em contato com a polícia, que o trabalho vai ser feito sempre com excelência. Com certeza, pode entrar em contato com a polícia, até nosso caso específico partiu de uma denúncia semelhante e, claro, são denúncias anônimas que a pessoa tem resguardado sigilo aí. Excelente, obrigada, viu, delegado, pela participação. Olá, Luares. Pois é, Natália, são maquinários caros, né, ou seja, a pessoa que compra sabe, né, sabe, até pelo preço, certamente vende mais barato por causa da origem, né. Então, quem souber, vamos denunciar isso aí. Obrigado, Natália, trazendo a informação para você.